E aí Dudo? Essa aí ficou filé né? Foi boa a baliza né? Agora fala pra galera aí, quantas que você errou pra acertar essa? Três né? Pra quem acha que é fácil fazer baliza galera, então dá uma conferida aí nas três que ela fez depois dessa aqui. Antes né, vamos colocar a... Nossa, você vai postar? Vamos, vamos postar pra galera ver que não é só acerto né? Que nem você sabe fazer, mas na hora da prova, que coloca a prova, acontece o que? A gente erra né? Normal né? Todo mundo pode errar, mas ele sabe fazer, você também sabe né? E você provou agora que você sabe fazer certinho né? Vamos colocar as erradas depois desse vídeo aqui pra galera ver o trabalho que deu né? Pra gente conseguir fazer essa aqui certinha né? Não que você não saiba, você sabe fazer né? Ah, e fala porque que você tava errando essa baliza, o que que tinha de errado? O retrovisor, ela não tinha colocado né? Na posição que eu peço. E então pessoal, no exame pode acontecer isso, um detalhe que você deixar de seguir, pode dar errado sua baliza. E agora colocou o retrovisor certinho, entrou de primeira, não foi? Parabéns. Obrigada. Tamo junto aí. Pessoal, confere essa balizinha aí da Duda aí, pela última aula, vamos ver como que ela vai fazer, em quanto tempo ela vai fazer essa baliza aí, vamos dar uma conferida aí, na balizinha dela aí. Quase escurecendo aqui, então vamos dar uma conferidinha aí nessa baliza, ela tá começando aqui no segundo, vamos ver, agora que ela começar a passar a faixa lá, começa a contar o tempo tá? É que tá agora em 30 segundos, passou a faixa, então valendo. Então vem quanto tempo ela vai fazer essa baliza aí. Então o primeiro passo é a aproximação aqui da vaga, ó. Deixa de um ou dois palmos aqui, ou que caiba uma pessoa de lado. Volante todo para a direita, todo para a vaga, ó. Nosso primeiro ponto de referência é a maçaneta da porta interna, no quarto desse carrinho aqui, ó. Aí vai andar de ré agora até esconder aquele carrinho lá, ó, no vidro traseiro. Deixando passar aí mais ou menos uns dois dedinhos aí. Inverte a direção toda para a esquerda. O pneu fica nessa posição e a traseira desliza para dentro da vaga, ó. Temos que cobrir aquela faixa amarela ali, ó. Foi até meio para-choque do carrinho da frente aqui, ó. Mais ou menos a metade vai parar o carro. Vai inverter o volante todo para a direita e vai encaixar a frente. Olha o tantinho que sobra aqui atrás, galera. Sobra uma distância razoável, né? Alinha a direção. Não, tem que pôr o pneu... Não, alinha a direção. Aí, pode tirar o carro. Agora faz marcha ré de novo até enxergar o meio para-choque do carro da frente. O volante todo para a esquerda. A seta vai para a esquerda nessa saída, pessoal. Então, a seta está ok. A seta está de novo. Finalizou lá em 2 e... 17, ó. 2 e 17 menos 30 segundos aí. Então, a baliza dela em menos de 2 minutos, hein. Em menos de 2 minutos. Preparado aí, Duda? Bora lá, então. Vamos fazer uma balizinha aqui com a Duda, pessoal. Penúltima aula. Vamos ver em quanto tempo ela faz essa baliza, ó. Então, o primeiro passo, galera, ao iniciar a baliza aí, seta. Então, já faz a aproximação com seta. O primeiro ponto de referência lá, pessoal, pega a maçaneta da porta de trás interna no corte do protótipo ali, ó. Aí, volante todo para a direita, vem na marcha ré, retrovisor central. Na hora que sumir esse protótipo, deixa passar uns dois dedinhos e para. Ali, inverte o volante todo para a esquerda. Seta novamente. E vem olhando o retrovisor da direita. O pneu traseiro aqui tem que subir na faixa amarela, ó. Caso não subir, vamos ver o que vai acontecer aqui. Se ele não subir, você tem uma chance de manobra de corrigir, tá? Ó, o pneu traseiro não cobriu. Duda, vamos ter que tirar e entrar de novo. Ó o pneu de trás aparecendo na faixa, ó. Não cobriu, ó. Você tinha que ter feito aquela manobrinha que você fez naquela hora. Mas beleza, bom acontecer para a gente ir aprender, tá? Vamos fazer, tirar e fazer a segunda tentativa. Então, vamos para a segunda tentativa. Tudo bem? Vai tirar o carro. Mesmo procedimento, marcha ré até o meio para-choque do caindo da frente ali. Aí, vai fazer, tirar o carro. Colocar ele do lado aqui de novo e iniciar outra baliza. Só que tudo isso, pessoal, sinalizando, tá? Se você esquecer da seta ali, ó. Já é três pontos, tá? Aí, digamos ali que se ela entrar sem seta, já é mais três. Então, já complica, tá? Então, não esqueçam da seta. Ali, provavelmente, na hora que ela escondeu o carrinho, ela não deixou passar os dois dedinhos lá, tá? Porque a distância dela estava boa. Quando esconde e deixa passar dois dedos, o carro entra direto. Aí, caso não entrar, você vê que ele não vai encaixar, ó. Aí você inverte o volante para a direita, que ele vem na faixa, ó. Aconteceu quase de novo a mesma coisa, ó. Só beliscou a faixa. Ó, perdeu de trás. Você tá vendo a faixa, Mariano, tá? Você não pode ver ela. Tem que cobrir. Ali tá beliscando meio a faixa. Se o examinador aceitar, beleza. Se não aceitar, você tem que tirar e entrar de novo. Vamos tirar e entrar de novo. Até você cobrir essa faixa, hein. Então, no meio do caminho, pessoal, você já tem que ver. Quando você vem olhando o retrovisor da direita ali, ó. Já dá pra ver que o pneu não vai cobrir a faixa. O que que vai fazer? Volante para a direita. Dá uma volta de volante para a direita, que ela subia aqui, ó. Se ela inverte esse volante para a direita, ia dar certinho. E ali, ó. Olha o problema. Já saiu com a seta para o lado errado, né. Se eu tô tirando o carro da vaga, eu vou tirar com a seta para a esquerda. Então, né, que já tem uns pontos de seta. Aí já complica. É o tempo aqui ainda tem, ó. Ela vai conseguir fazer três balizas dentro de cinco minutos. Mas daí, as falinhas de seta, essas coisas aí que matam daí, entendeu, pessoal. E agora ela vai conseguir encaixar certinho. E talvez tirar. Vamos ver se ela consegue colocar, fazer as três tentativas dentro de cinco minutos, tá. Acho que vai dar em cima o tempo. Ó, agora ele subiu. E agora ela poderia ter vindo um pouquinho mais, né. Porque tem um espacinho. Ó, dessa saída para frente. Agora ela pensou certo. Se ela vai muito, o pneu sai de cima da faixa, tá. Então, ela parou na hora certa e fez mais uma manobra para trás, ó. Ó, tem que encaixar na frente. Se ela vier um pouquinho mais, já encaixava. Mas ela parou, né. Ó, ok. Pode tirar. Só que daí, ó, estourou o tempo. Vai estourar o tempo. Não vai dar tempo dela fazer as três em cinco minutos. Na última tentativa ela conseguiu, tá. Mas o tempo estourou, ó. Ela deu mais de cinco minutos, né. Ó, e ela com a seta, né. Né, bugando na seta. Então, tem gente que faz esse erro também no exame, tá. Se eu tô saindo, pelo menos aqui no Paraná. Cada estado segue uma regra. Eu já ouvi dizer aí que tem estado que cobra que essa seta seja pela direita. Aqui pra nós eu tô saindo, né. A seta pra esquerda. Tô indicando a saída da vaga. Beleza. Hã? É. Bom pra você treinar, né. Porque daí, ó. Aqui você conseguiu colocar o carro três vezes dentro da vaga. Quase dentro dos cinco minutos. Quase. Passou? Passou. Estourou o tempo. E mais alguns errinhos que foi o quê? É, a seta. Ah, que eu já tava apavorada. É, você já tava apavorada. Nessa última vez que você saiu, a seta você tava com ela pro lado direito e era pra esquerda. Né. Mas aí vamos fazer o seguinte. Você vai fazer aquela baliza chave. Aquela que você sabe fazendo. Tá. Pra... Vai tudo pra esse vídeo, hein. Tá bom. Aí você agora pode fazer aquela baliza. A hora que eu saio do carro, que eu deixo fazer sozinha, começa a acontecer o quê? Tudo errado. Vai lá. Mas ela sabe fazer, pessoal. Então, é igual o que acontece com a gente, com vocês, né? Ó, já começou sem seta, né? Entendeu? Então, na hora do exame a gente fica, às vezes, preocupado em acertar, fica preocupado com o tempo, que não vai dar. Mas dá, vocês viram que ela conseguiu colocar três vezes dentro da vaga. Quase deu dentro dos cinco minutos, né? Só que com as pequenas falhas, pequenos detalhes aí que não pode esquecer. E hoje aí, parabéns pras meninas que passaram as três lá. A Bruna, a Bianca e a... Ó, de novo, ela ficou fora da faixa, ó. Tá esquecendo de corrigir no meio. E quem mais? Bruna, Bianca e Marcela. É, só arrumar. Corrige. Eu te ensinei a corrigir agora, pô, como que faz? Vai pra frente, com o volante pra esquerda. Esse pneu de trás tem que cobrir essa faixa, não pode deixar aparecendo. Vai andando pra frente e vai alinhando o pneu. Pra não sair muito. Vai alinhando. Vai alinhando o pneu. Faz o carro andar reto pra frente. Aí. Pode ir. Vai mais. Vai o máximo que puder ir pra frente. Põe a marcha. Pode ir. Vai pra frente. O máximo que der. Isso. Agora você vai fazer o quê? Volante pra direita. Para a direita. Porque a traseira tem que vir mais uma pra baixo. O limpador é tudo pra baixo, se você ligar. Aí. Não esqueça da seta, tá? O pneu de trás subiu na faixa. O volante todo pra esquerda. Todo. Limpador de para-brisa todo pra baixo. Tá ligado ainda? Aí. Vem. Vem mais. Aproveita o... É. Aproveita seu meio para-choque lá da frente, ó. Vem andando. Aí. Parou. Então, galera. Meio para-choque é a sua referência pra não bater atrás, tá? Então, mais uma vez aqui deu errado, mas é bom que já treina e já aprende a corrigir esse carro na vaga, ó. Aí. Agora fechou, hein? Pode tirar. É bom que dá errado aqui na aula pra não dar errado no exame, tá? Treino é treino e jogo é jogo, hein? Aí. Olha, e a seta desarma, tem que armar de novo, tá? Ó, desarmou. Ela armou uma vez e agora na última que era pra estar ligado, ela esqueceu, ó. Lembrou agora, ó. Ela sabe fazer, galera, mas são os pequenos detalhes que pode rodar no exame, tá?